Fala pessoal, tudo bem? Antônio Carlos aqui e o vídeo de hoje será sobre os aspectos relevantes e com destaques da NR1 que trata das disposições gerais e gerenciamento de risco ocupacionais. Vamos ao vídeo, portanto, iniciando do campo de aplicação. As NRs obrigam, nos termos da lei, empregadores e empregados, sejam eles urbanos e rurais, então abrange todos eles. As NRs são de observância obrigatória pelas organizações e pelos órgãos públicos da administração, seja ela direta ou indireta, bem como pelos órgãos dos poderes legislativo, judiciário e ministério público que possuam empregados regidos por quem? Pela Consolidação das Leis do Trabalho. CLT foi regido pela CLT em todos esses órgãos e organizações serão regidos pelas NRs. A observância das NRs não desobriga as organizações do cumprimento de outras disposições que, com relação à matéria, sejam incluídas em códigos de obras ou regulamentos sanitários dos estados ou municípios, bem como daquelas oriundas de convenções e acordos coletivos do trabalho. Informação importante porque, caso o Estado elabore um código de obra, então não desobriga que seja obedecido aquele código de obra por não estar em um NR. Está certo? Informação importante. Continuando, da competência e estrutura. A Secretaria de Trabalho, por meio da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, a CIT, é o órgão de âmbito nacional, guarde essa informação, competente em matéria de segurança e saúde no trabalho para quê? Então, quais as competências da Secretaria do Trabalho? Letra A. Formular e propor as diretrizes, as normas de atuação e supervisionar as atividades da área de segurança e saúde do trabalhador. Letra B. A Secretaria vai promover a Campanha Nacional de Prevenção de Acidente do Trabalho, a CAMPAT. A Secretaria também vai, letra C, coordenar e fiscalizar o Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT. Letra D. Promover a fiscalização do cumprimento dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, em todo o território nacional. Letra D. A Secretaria também vai participar da implementação da Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, a PNFST. Ok? Avançando. A Secretaria também vai conhecer, em última instância, dos recursos voluntários ou de ofício das decisões proferidas por órgão regional competente em SST. Compete a CIT e aos órgãos regionais subordinados a CIT, em matéria de SST, nos limites de sua competência executar. Perceba que a CIT está mais relacionada à execução. Vai executar a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre SST. Também a CIT vai executar as atividades relacionadas a CAMPAT e ao PAT. Ok? Cabe a autoridade regional, então perceba que falamos da Secretaria, que é em âmbito nacional, agora da autoridade regional competente em matéria de trabalho, impor, guarde essa informação, as penalidades cabíveis pelo descumprimento, por descumprimento dos preceitos legais e regulamentares em matéria de SST. Ok? Agora, das competências dos trabalhadores. Cabe a eles, letra A, cumprir as disposições legais e regulamentares sobre SST, inclusive deve cumprir as ordens de serviço expedidas pelo empregador. Cabe ao trabalhador submeter-se aos exames médicos previstos nas NRs. C. Colaborar com a organização na aplicação das NRs. Usar o equipamento de proteção individual EPI fornecido pelo empregador. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento do disposto nas alinas do sub-item anterior, ou seja, constitui ato faltoso a recusa injustificada do EPI. O trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde a COV envolva um risco grave e iminente para sua vida e saúde, informando imediatamente a seu superior hierárquico. É um direito que ele tem e, nesse caso, ele deve informar de imediato ao superior hierárquico. Ok? Comprovada pelo empregador, a situação de grave e iminente risco não poderá ser exigida a volta dos trabalhadores à atividade enquanto não sejam tomadas as medidas corretivas. Ou seja, é necessário que sejam tomadas as medidas corretivas antes. Todo trabalhador a ser admitido ou quando mudar de função que implique em alteração de risco deve receber informações sobre o que? Letra A. Os riscos ocupacionais que existam ou possam originar-se nos locais de trabalho. Letra B. Informações sobre os meios para prevenir e controlar tais riscos. C. Medidas adotadas pela organização. Também deve ser informado, letra D, sobre os procedimentos a serem adotados em situação de emergência. E, por fim, informações sobre os procedimentos a serem adotados em conformidade com os sub-itens que são em relação a riscos graves e eminentes. Ok? Então, continuando. Do gerenciamento de riscos ocupacionais. Para fim de caracterização de atividades ou operações insalubres ou perigosas, devem ser aplicadas as disposições previstas, no caso para atividades insalubres NR15, atividades e operações perigosas NR16. Ok? Das responsabilidades, a organização deve implementar, por estabelecimento, informação importante, o gerenciamento de riscos ocupacionais em suas atividades. Ou seja, em cada estabelecimento deve ser implantado o gerenciamento de risco. Esse gerenciamento, ele deve constituir um programa de gerenciamento de risco, ou seja, o PGR. A critério da organização, o PGR pode ser implementado por unidade operacional, por setor ou atividade. Então, informação importante. Ele, a princípio, será por estabelecimento, mas a critério da organização, ele pode, por unidade operacional, setor ou atividade. O PGR pode ser atendido por sistema de gestão, desde que estes compram as exigências previstas nesta NR e em dispositivos legais de FST. Portanto, tem essa previsão que, desde que sejam cumpridas as exigências. Avaliação de riscos ocupacionais. A organização deve, a obrigação, avaliar os riscos ocupacionais relativos aos perigos identificados em seus estabelecimentos, de forma a manter informações para adoção de medidas de prevenção. Para fim de cada risco, deve ser indicado o nível de risco ocupacional determinado pela combinação da severidade das possíveis lesões ou agravos a saúde, com a probabilidade ou chance de sua ocorrência. Então, combinar a severidade com a possibilidade de ocorrência. A organização deve selecionar as ferramentas e técnicas. Então, a organização que vai selecionar ferramentas e técnicas de avaliação de risco que sejam adequadas ao risco ou circunstância em avaliação. A norma não determinou uma técnica em específico. A organização, dependendo da situação, é que ela vai selecionar a mais adequada. A avaliação de risco deve constituir um procedimento contínuo e ser revista a cada dois anos. Guardem essa informação temporal, dois anos, ou quando dá ocorrência das seguintes situações. Que situação são essas? Letra A, após implementação de medidas de prevenção para avaliação de riscos residuais. B, após inovações ou modificações nas tecnologias, ambientes, processos, condições, procedimentos e organização do trabalho que implique em novos riscos ou que modifique os riscos existentes. C, quando identificadas em adequações, insuficiências ou ineficácias das medidas de prevenção. D, na ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho. E, quando houver mudança nos requisitos legais aplicáveis. No caso de organizações que possuírem certificações em sistema de gestão e SST, então, nessas organizações, esse prazo, ao invés de dois anos, poderá ser de até três anos. Ok? Informação importante também. Quanto ao inventário de riscos ocupacionais, os dados de identificação dos perigos e das avaliações dos riscos ocupacionais devem ser consolidadas em um inventário de riscos ocupacionais. ocupacionais, então, esses dados têm que estar neste inventário, é uma obrigação. Da prestação de informação digital e digitalização de documentos. As organizações devem prestar, portanto, é uma obrigação, devem prestar informações de segurança e saúde no trabalho em formato digital, conforme o modelo aprovado pela Secretaria do Trabalho, ouvida a CID. Então, é uma obrigação prestar essas informações em formato digital. Da capacitação e treinamento em SST. O empregador deve promover capacitação e treinamento dos trabalhadores em conformidade com o disposto nas NRs. Ao termo dos treinamentos, inicial, periódico ou eventual, previsto nas NRs, deve ser emitido certificado, então, a obrigação ter certificado, contendo o nome e assinatura do trabalhador, conteúdo programático, carga horária, data, local de realização do treinamento, nome e qualificação dos instrutores e assinatura do responsável técnico do treinamento. O treinamento inicial, ele deve ocorrer quando, antes de o trabalhador iniciar suas funções ou de acordo com o prazo específico em NR. Então, esse treinamento inicial tem que ser realizado antes. Continuando. O treinamento periódico, ele deve ocorrer de acordo com periodicidade estabelecida na NR ou, quando não estabelecido, em prazo determinado pelo empregador. Do treinamento eventual, ele deve ocorrer quando? Letra A. Quando houver mudança nos procedimentos, condições ou operações de trabalho que impliquem em alteração dos riscos ocupacionais. Se houve uma mudança que acarretou uma alteração, então, tem que ter esse treinamento eventual. Quando dá ocorrência de acidente grave ou fatal, que indique a necessidade de novo treinamento. Letra C. Após retorno de afastamento ao trabalho, por um período superior a 180 dias. Se o trabalhador ficou afastado por mais de 180 dias, tem que realizar esse treinamento eventual. É permitido o aproveitamento de conteúdos de treinamento ministrados na mesma organização, desde que, quais as condições? Letra A. O conteúdo e a carga horária requeridos no novo treinamento estejam compreendidos no treinamento anterior. Então, ele tem que estar compreendido no treinamento anterior. B. O conteúdo do treinamento anterior tenha sido ministrado no prazo inferior ao estabelecido em NR ou a menos de dois anos. Portanto, não pode ter sido mais de dois anos quando não estabelecida esta periodicidade. Letra C. Seja validado pelo responsável técnico do treinamento. Ele tem que ser validado pelo responsável técnico. Dos treinamentos ministrados na modalidade de ensino à distância ou semipresencial. Os treinamentos podem ser ministrados na modalidade de ensino à distância ou semipresencial, desde que, então, quais as condições? Que sejam atendidos os requisitos operacionais, administrativos, tecnológicos e de estruturação pedagógica previstos no anexo 1 da esta NR. O conteúdo prático, informação importante do treinamento, ele pode ser realizado na modalidade de ensino à distância, informação importantíssima. Inclusive, o conteúdo prático pode ser na modalidade à distância ou semipresencial, desde que, qual a condição? Que previsto em NR específica. Então, aquela NR específica tem que constar que é permitido esse treinamento prático. O MEI, o microempreendedor e a empresa de pequeno porte, de graus de risco ou em dois, que declarem as informações digitais na forma do sub-item, não possuírem riscos químicos, físicos e biológicos, ficarão dispensadas da elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais do PPRA. Então, essas empresas de grau de risco 1 e 2, se elas não possuírem esses riscos, estarão dispensadas do PPRA. Ok? MEI, ME e EPP, de graus de risco 1 e 2, que declaram as informações digitais, que não possuírem esses riscos, químicos, físicos e biológicos e ergonômicos, ficarão dispensadas da elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO. Então, da mesma forma que o PPRA, também ficarão dispensadas do PCMSO. A dispensa do PCMSO não desobriga a empresa da realização dos exames médicos e a emissão do Atestado de Saúde Ocupacional, o ASO. Essa informação é importantíssima. Então, essa dispensa não desobriga dos exames médicos e também do ASO. Termos e definições. O que vem a ser canteiro de obra? É a área fixa e temporária onde se desenvolvam operações de apoio e execução, a construção, demolição ou reforma de uma obra. Empregado. É a pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador, sob dependência deste e também mediante salário. Então, para ser considerado empregado, tem que receber um salário. Empregador. Empresa. Seja ela individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite a salaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Equipara-se a empregador, as organizações, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitam trabalhadores como empregados também se equipar a empregador. Estabelecimento. É o local privado ou público, edificado ou não, móvel ou imóvel, próprio ou de terceiro, onde a empresa ou a organização exerce suas atividades em caráter temporal ou permanente. Esse é o conceito de estabelecimento. A frente de trabalho é a área de trabalho móvel e temporária. Local de trabalho é a área onde são executados os trabalhos. Ok? Esse conteúdo vai te ajudar bastante, mas foi apenas uma pequena parte. Se você quer ter acesso aos conteúdos relevantes para um estudo produtivo de segurança do trabalho, clique no link abaixo do vídeo do Kit de Aprovação Segurança do Trabalho. Inscreva-se no canal para receber os próximos vídeos. Deixe seu joinha se gostou. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.